Com 10 horas e 15 minutos tem muito mais informação, vem chegando a Samanta Correia com os destaques do dia. Bom dia Júnior, bom dia a todos que assistem o programa Primeiro Clique. Nos destaques do dia de hoje a gente começa falando sobre notícia boa, porque em Nova Trento mais um programa da Rede de Vizinhos foi implantado na cidade. A Rede de Vizinhos, para quem não sabe, é um programa da polícia militar pautada na filosofia de polícia comunitária, em que uma rede é organizada e reúne a comunidade para atuar em cooperação e também fortalecer a cidadania no bairro. Desta vez o programa foi implantado no loteamento Minate e a reunião, como vocês acompanham aí na imagem, foi realizada na casa de um morador na noite de quarta-feira. Na oportunidade, esses moradores aí já também definiram algumas metas, como criações de grupos em redes sociais e também aquisição das plaquinhas que ficam em frente às casas para identificar os participantes. Esta é a segunda localidade de Nova Trento que recebe o programa Rede de Vizinhos. Se alguma outra comunidade, não só de Nova Trento, mas de Tijucas, Canelinha, toda a região, tiver interesse em participar do programa Rede de Vizinhos, é só entrar em contato com a polícia militar. Agora a gente vai falar do município de Tijucas sobre os bombeiros que estão realizando uma campanha do agasalho. Com a chegada do frio, a gente sabe que as temperaturas caem bastante aqui em todo o estado e uma ação movida pelo amor ao próximo movimentou todo o corpo de bombeiros militares de Santa Catarina. A instituição está realizando uma campanha do agasalho em todo o estado e o quartel aqui de Tijucas também aderiu a este projeto. As doações podem ser feitas nas dependências do quartel, que fica na rua Coronel Conceição e elas vão ser recebidas até o dia 30 de junho. Podem ser doados então cobertores, roupas e calçados. No final da campanha, todo o material arrecadado vai ser entregue para a ação social do município, que vai fazer a distribuição dessas doações. Nós voltamos para Nova Trento para falar sobre uma ponte que vai ter o trânsito interrompido na cidade. É a ponte Angelo Cipriani, que vai ter o trânsito interrompido a partir de segunda-feira. A ponte dá acesso à rua Felipe Schmidt, no bairro Ponta Fina Sul, e vai passar por obras para o melhoramento do acesso. Os serviços vão contemplar inicialmente a drenagem e também a terraplanagem, que vai elevar o nível do acesso. Então atenção aí a todos os condutores de Nova Trento, porque a partir de segunda-feira a ponte Angelo Cipriani vai ter o trânsito interrompido em alguns momentos ali para poder realizar então as obras neste local. E em São João Batista a gente vai falar sobre dois criminosos armados que tentaram roubar um celular. Isso aconteceu na noite de quarta-feira, por volta das 8 horas, quando a polícia foi acionada ali na rua, na avenida Egídio Manuel Cordeiro, bem no centro de São João Batista. Segundo a vítima relatou, ele, um jovem, estaria caminhando pela rua quando foi abordado por dois homens, um deles estava armado e anunciou o roubo e pediu o celular da vítima. Ele se assustou com a situação, fugiu, saiu correndo e ainda teria ouvido um disparo. Graças a Deus o disparo não atingiu a vítima, ele não sabe dizer se foi para cima ou se o criminoso errou o disparo. Graças a Deus ele não foi atingido, foi só o susto mesmo. A polícia militar foi acionada, esteve no local, realizou rondas ali pela região, mas infelizmente os autores não foram localizados. Eu quero aproveitar essa notícia para fazer um alerta aos nossos internautas, porque a gente vive uma vida tão conectada às redes sociais que não se dá conta do risco que corre nas ruas quando está mexendo no celular, caminhando na rua, realmente pode se tornar alvo de criminosos por estar com o celular na mão. Então é importante tomar muito cuidado na rua, procurar andar com o celular no bolso, na bolsa, não usar o celular em mãos para não chamar a atenção dos criminosos. E em Tijucas, uma cachorrinha fugiu de sua residência hoje pela manhã, acho que a gente tem a imagem dela aí, é identificada como Lara. Ela fugiu por volta das 8 horas da manhã ali no bairro Praça. Ela é da raça Shih Tzu e tem aproximadamente um ano e meio. Então, se alguém souber o paradeiro da Lara, se alguém vira a Lara por aí, por favor, entre em contato com a família. O telefone é o 996-32-3258. 9-96-32-3258. Então essa aí é a Lara. Se alguém souber o paradeiro da Lara, por favor, entre em contato com a família. Eles estão desesperados ali procurando por ela. Até o momento, estes são os nossos destaques do dia. Para mais informações, acessem o portal do VIP Social na internet. Um bom dia a todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto